Malta do Aça, antes de continuarmos, quero dizer que este vídeo tem o patrocínio da Black Friday da Geekbang. E para os mais distraídos, o que é que é a Geekbang? A Geekbang é basicamente de onde vieram todas ou quase todas as trotinettes elétricas, bikes elétricas que eu tenho apresentado no meu canal. Esses itens todos bem porrares que vocês viram, a da Alambre, basicamente veio tudo aqui da Geekbang. Se vocês darem uma volta aqui pelo site, olhem aqui a Navy N105 que eu já filmei. Temos aqui a Kogu M4 que eu também já filmei. São dois itens espetaculares e eles têm aqui muita coisa deste nível de trotinettes, bikes, etc. O que é que eles me enviaram para vos apresentar? O Black Friday Deals. Temos muitos cupons de desconto. Basicamente vocês podem usar estes cupons em produtos e ter ainda mais descontos para além destes mencionados aqui na página. Eu vou deixar este link na descrição, bem como este, onde vocês têm aqui os cupons, copiam e usam. E têm aqui bastantes produtos que vão estar em Black Friday. Olhem, este vai estar com 105%, esta com 37%, temos bikes, temos trotinettes, impressoras 3D, temos televisões, relógios portáteis. Temos muita coisa que vocês podem comprar com um desconto já bastante grande e ainda usar estes cupons que vão estar ativos no dia e prontinhos para serem usados. Portanto, se vocês tiverem a ideia de comprar alguma coisa da Geekbang, já sabem, é um site de confiança. Estou farto de apresentar produtos deles, chegam sempre 5 estrelas e desta vez temos um desconto ainda maior. Vai agora, siga para o vídeo. Obrigado por teres trazido aqui este canhão. Comprei para a minha esposa, estava tirando carta, ao final de contas chumbou e não tirou. E não tirou? Por que não fazer um brinquedinho daquilo que a gente gosta? Ah, ela acabou por não atirar da carta mesmo? Não tirou a carta ainda. Ok. Ao dia de tirar, pronto, aí tem que providenciar um outro carro. Ou então tirar o material desse. Esse já não vai para ela. Se tiveste este carro original, quanto tempo? Dois dias. Dois dias? Está lá, tirei, do jeito que estava tirei. Comprei um PD150 com um E1F. O outro nem uma eletrónica meteste? Não. Nada? Nada. O outro nem uma eletrónica meteste? Está lá, não vai. Bem, está feito, está feito. Olha aí o CJ. Olha aí. Olha a malta agora ir ao LX e ver o preço do CJ em vez do 6L. Ai, estou-vos a mancar. Na dúvida, esse vai à venda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.